Como é que será que tá o julgamento da dona Marisol? Com a ajuda de Deus, tudo vai dar certo pra mãe do Gil. É que Deus o tenha em bom lugar. Amém. Como é que vocês vão, meus queridos vizinhos? O que você tá fazendo aqui, seu filhote de Satanás? Eu voltei pra ficar no meu pedaço. Mas isso é nunca, Mário. Você já aprontou demais aqui nesse cortiço. Se você voltar pra cá, eu mesmo faço questão de te entregar pra polícia. Eu não tolei aí pras suas ameaças, chupa cabra. E, aliás, você tá me devendo muito pela sua traição. Tira a mão do meu amigo chupa cabra, seu safado! Não, Doninho, não tem feito, não tem feito! Ninguém vai me tirar do cortiço. Vocês podem fazer o que vocês quiserem. Podem chamar a polícia. O Gil tá morto. E ninguém tem provas de que eu tirei ele da clínica recém-nascido. Eu voltei pra ficar, chupa cabra. Mensageiro do mal está de volta.